A minha mãe mandou eu não me calar, mandou eu não me calar, mandou A minha mãe me disse pra eu não desistir de mim, pra eu não desistir de mim, pra eu não desistir Vai lá aqui A minha mãe mandou eu não me calar, mandou eu não me calar, mandou A minha mãe me disse que eu não desisti de mim Que eu não desisti de mim Que eu não desisti Mãe, o que é que eu faço agora, mãe? Mãe, me diz por onde ir Eu não sei aonde vou Eu não sei nem o que sou Mãe, me fala um pouco mais de mim Não esqueça que eu estou aqui Quanto mais o tempo passa Peço ao tempo que não chegue o fim A minha mãe mandou eu não me calar Mandou eu não me calar Mandou A minha mãe me disse que eu não desisti de mim Que eu não desisti de mim Que eu não desisti A minha mãe mandou eu não me calar Mandou eu não me calar Mandou A minha mãe me disse que eu não desisti de mim Que eu não desisti de mim Que eu não desisti Mãe, o que é que eu faço agora, mãe? Mãe, me diz por onde ir Eu não desisti de mim Eu não sei nem o que sou Mãe, me fala um pouco mais de mim Não esqueça que eu não desisti de mim A minha mãe mandou eu não me calar A minha mãe mandou eu não me calar A minha mãe me disse que eu não desisti de mim 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 Eu não desisti Eu não desisti Eu não desisti Eu não desisti Olha, coisa boa aqui hoje Foi esse grupo lindo